MÚSICA 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 Quem quiser entrar o meu dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber toda a gente quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar o meu dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Ai, 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 ai Parece um fadulão, como ele no ano Meu carro conquistador Ai, 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 ai Para nada ele faz um bicha, não há mulher que resista Ao rogar de seu motor, no banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz, no banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz Quem quiser entrar, por meu dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta Quem quiser entrar, por meu dedo no ar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Pois não há melhor que o carocha do amor Fiquem a saber, toda a gente quer, toda a mulher gosta No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz No banco da frente, no banco de trás Parado ou andando tanto faz Quem quiser entrar Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha Olha o carocha do Renato Pog 추가 Marques O que é isso?